O burro, pelo menos ele não tá espalhando burrice. Ele falou, não, há nada pior do que o burro motivado. O burro motivado é um desastrado, é uma máquina de fazer merda. O burro motivado é o Bobson. Lembra que eu falei pra vocês do Bobson? O Bobson é o burro motivado. De acordo com o Otto Bobismar, que esse cara tem que ficar inútil. Citaram que é o Napoleão, eu já ouvi do Bobismar, que é uma daquelas máximas ali e tal, que atribuem a vários caras. O ponto é o seguinte, não adianta ser um burro motivado. É mentira falar aí pra você que você vai chegar em algum lugar se você não tem conhecimento acumulado na economia do conhecimento. Porque você pode ser um vendedor, mas você vai vender o quê? Um produto que em geral você não criou. Sacou? O mundo avança através de produtos e serviços com alta tecnologia acumulados, entendeu? E aí esses produtos e serviços com alta tecnologia acumulada neles, inserida neles, eles têm alto o quê? Valor agregado. E aí valor agregado eles se distribuem ao redor da cadeia. Em especial com países com, vamos dizer, com escala de produção. China é um exemplo disso. Então você tem muito produto com muita tecnologia BYD, os carros elétricos chineses. Então eles têm, pá, escala, tecnologia. Então você faz muito celular, você faz muito computador, você faz muito tablet, você faz muito carro. Você faz muito tudo. E aí é muito técnico, muito engenheiro, é muita gente produzindo. E é muito vendedor. Produzindo o quê? Vendendo o quê? Produtos com valor agregado. Aqui não. Então esta massa empobrecida tá aí. Uma parte jogando o jogo do tigrinho, acreditando que ela vai pegar o bolsa família dela e vai enriquecer com o jogo do tigrinho. Ou com bets. E a outra parte vai se motivar sem entender que você não vai chegar a lugar nenhum se você não tiver conhecimento. Essas pessoas estão num arranjo que é perverso, porque ao menos elas querem trabalhar e as pessoas vão ter que sustentar quem? A massa improdutiva da sociedade que sustenta quem? Os políticos de lugares improdutivos que fazem o quê? Ficam em Brasília garantindo essa roda de improdutividade. Aí estudamos o nome de Brasil. Quem mantém isso de pé é esse dito sistema, tá? Porque ele vive de se apropriar disso. E todo mundo ganha. Então o banco ganha com isso. O banco ganha muito com isso, tá? Todo mundo. Sistema financeiro brasileiro. Sistema fechado, protegido. Eles não vão ter a lancagem que os gringos têm, mas eles não têm o mesmo risco que os gringos têm, tá? Então eles garantem que através da escala eles compensam a inadimplência do brasileiro. Porque o brasileiro é assim, altamente inadimplente. O brasileiro adora uma inadimplência. Você tem os políticos, você tem os partidos políticos, você tem os sindicatos, o funcionalismo público, que não tem um número suficiente de funcionários que a gente precisa para atender a gente bem. Mas a elite custa caro e aí faz com que tudo fique muito caro e inoperante. E isso vai quebrar. E nós estamos para quebrar isso que precisa ser quebrado. Porque a construção de 88, em grande medida, ela está morta. Ela precisa ser profundamente reformada. Nós vamos procurar alguém que, volta a falar o termo favorito de 10 em cada 10 picaretas, alguém que bata de frente com o sistema, tá?